Abre as asas, Suni. Os arquivos. Deve ser onde o Aldo mistura os papéis do Conselho. Ele não está aqui. Melhor eu dar uma olhada. Armas e suprimentos, mas não o bastante para armar e alimentar mesmo o menor dos exércitos. Irlandas, madeira, comida, vinho. Uma lista de itens caros para um banquete. Uma pilha de pergaminhos oficiais, marcados com um selo. Obrigada, Aldon. Vou levar estes comigo agora. Claro. Eivor, não é? O que traz você aos nossos arquivos? Vim perguntar sobre essas escrituras cristãs. Lúfina me disse que a mão escarlate as está roubando. Hum, e as destruindo? Receio que ataquem estes arquivos em seguida. A Abadessa aqui ofereceu levar as escrituras a um lugar seguro. Ela tem trabalhado com diligência nesta questão. Quanta lisonja, Lorde. Só desejo ajudar. Abadessa Ingborg. Esse é Eivor, nosso honroso convidado do sul. Eivor ofereceu ajuda para livrar York da mão escarlate. Em que posso ajudar? Você diz guardar as escrituras em local seguro. Onde? Perdoe-me, Eivor, mas como alguém de fora não entendo o seu interesse nisso? Por isso, estou relutante em confiar em você. As escrituras estão mais seguras comigo. Farei o possível para protegê-las da mão escarlate. Admiro sua determinação. Mas a menos que a mão escarlate seja desarticulada, vão continuar a prejudicar quem possui essas escrituras. A mão escarlate parece saber onde procurar essas escrituras. Talvez alguém esteja guiando eles. O que pode me dizer? Vocês sabem algo mais. Isso está bem claro. A Abadessa tem suas suspeitas. Por mais que me dou admitir, suspeito de algo desonesto na casa paroquial. Eu já ouvi sussurros. Comluios. E o bispo? Ele anda se esgueirando pela casa paroquial. Costuma visitar os padres na calada da noite. É hora de visitar estes homens de fé. A reitoria fica na estrada para a catedral. Tenho que procurar o bispo lá. Também tenho que me preparar para o banquete de Yu. Apareça para as festividades, Senhor. Venha beber um pouco. O que Ryor planeja fazer com essa prata? Então vamos. Agora, vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! O quê? O que você pensa que tá fazendo? Aqui não é lugar pra você, padre. Saia! Agora! Blasfêmia! Pare com isso agora! Algo preocupa o senhor, padre. Abadesa, olhe! Estão queimando todas essas passagens. Por que não está impedindo isso? Por que eu mandei fazerem isso? O quê? O velhino queimando a sua frente está coberto de mentiras. Enquanto existirem, não se pode esperar ver o mundo como ele realmente é. Mentiras? Abadesa, o que houve com a senhora? Somos filhos de Deus, todos. Não abra mão dele assim, eu imploro. Ainda pode se arrepender. Deus perdoará a senhora. Sabe que sim. Sua mente foi envenenada. Mas não se preocupe. Temos o antídoto. Vamos dar um exemplo que vai inspirar muitos. Você enlouqueceu! Isso não vai ficar impune. Eu não vou permitir. Não há a quem recorrer. Ninguém vai ouvir os seus anhelos. Se não aguenta vê-los no fogo, então o senhor deve fazê-los companhia. Quero ver tudo destruído. Cada escritura, cada passagem, cada papel rabiscado. Tudo. É hora de pôr um fim nisso. Sim. Brasa. A Abadesa é a Brasa. Ela vai matar quem ficar no seu caminho. É hora de me encontrar entre ela e sua próxima vítima. Mais pra mim. A Abadesa é uma Wadda! A Abadesa é a Brasileira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por diversas vezes, vimos o que acontece quando as pessoas têm a liberdade de interpretar sozinhas. O conhecimento deve ser controlado. Só então, a mensagem pode ser compreendida. O dia em que só haverá uma verdade se aproxima. Uma verdade. É isso que a Ordem oferece. Esta aqui tentou provocar uma nova chama, mas sua mão foi pesada demais. Não teve paciência. Esta sua purificação acaba aqui. Meu trabalho não terminou, mas gerou consequências. Há outros que seguem, pois um dos quatro é nosso. Por que disse isso? O que significa? Agora me vou. Uma chama que irradia e incendeia. Pra sempre acesa. Para Helheim. Chamas mais frias de cruéis aguardam. Tenho que ver Lúfina. Ela vai querer saber do movimento da Abatesa Inkeborg. A Abatesa Inkeborg. 화 de fiscalização tem mais fria. A Abatesa Inkeborg. Lembra para Helheim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Alguém, por favor, me ajude a sair debaixo dessa ponte. Tem... tem alguém aí? Oi, por favor, alguém. O que houve com você, desconhecido? Burke, o cara pra quem trabalho. Ele fez isso, aquele homem perverso. Eu só estava fazendo uma conferência na última carga e ele me acusou de ser um ladrão. Eu? Ladrão? Por favor, me leve até a ponte. Eu preciso de tratamento, de remédio. Tchau. 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 Obrigado, Stone. Achei que meu destino estava selado. Você vê, meu amigo? Cristo! E sinte-eu-é! Achei! Vamos lá. Vamos lá. Me mostra o que tem adiante. Vamos lá. 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 Vamos lá.